Com o administrativo da Universidade Federal do Piauí, deflagraram greve por tempo indeterminado. A categoria cobra do governo federal a concessão de reajuste salarial e a reestruturação do plano de carreira, cargos e salários. Acompanhe. A decisão de greve engloba todos os campos do Estado. O sindicato dos servidores alega que a categoria realiza o movimento para cobrar a concessão de reajuste de salário e reestruturação dos planos de carreira, cargos e salários. A previsão para o início do período leitivo é a próxima sexta-feira, dia 15 de março. Nós passamos por todo esse momento, três reuniões, o governo sinalizou com alguns pontos, 9% em 2025 e 2026 e também com reajuste nos auxílios, alimentação, creche e saúde. Porém, como a nossa pauta, o eixo principal na nossa pauta é a recomposição salarial e a reestruturação do PCCETAI, é preciso que haja um entendimento nesta mesa de negociação que nós precisamos trazer esse aumento já para 2024. Então, a categoria está de greve, se reuniu, optou para o deflagrar a greve para que a gente faça essa discussão de greve. Porque até agora as nossas reuniões não têm surtido efeito, ela tem sido de forma lenta. E nós queremos fazer uma greve forte, mas de forma rápida e aí eu acredito que o governo vai entender sim e garantir as nossas reivindicações. Os servidores bateram o martelo e optaram pela greve após uma assembleia. O movimento, no entanto, inicia somente após 72 horas, respeitando a lei que exige a notificação prévia para paralisação de atividades essenciais. Durante o período, a universidade deve realizar o comunicado oficial da greve. Ontem nós estivemos numa reunião com a administração da universidade, ontem às 16 horas, onde entregamos o documento oficial da greve, oficializamos, e nós vamos aguardar 72 horas para iniciar a greve, porque é o que a legislação de greve recomenda. Então nós vamos cumprir esse prazo e a universidade está ciente. Fizemos também a discussão sobre corte de ponta, sobre a recomposição de trabalho, que é o que a legislação hoje diz, a instituição normativa diz que hoje, os dias parados, nós temos que recompor com trabalho e não mais com remuneração, com nossos proventos. Uma nova reunião setorial foi realizada na manhã de hoje e, no momento, os servidores reforçaram a necessidade da adesão da greve. Unir, lutar e resistir! Unir, lutar e resistir! O indicativo de greve já havia sido aprovado em 28 de fevereiro. A gestão da Universidade Federal do Piauí ainda não se manifestou sobre o ocorrido.